E hoje mesmo, Macaé mais uma vez foi atacado. Ataques geopolíticos são aqueles que são promovidos por interesse de outros municípios. Esse ataque geopolítico vem de uma revista, que depois é desdobrada por dois blogs, onde ataca dois vereadores, o vereador Maxwell e o vereador Luiz Fernando, e ataca o homem de confiança do prefeito, o procurador Augusto César, que eu tenho muita admiração e respeito. Então é só para a gente ter esse alerta, como que nós, Macaé, sofremos com aquilo que nos é devido, nos é direito. Nós temos que estar sempre lutando. E não são revistas nem blogs que vão desestruturar a política do município, nem tão pouco o endereço público. Dessa população que eu vejo tão bem apresentada por todos aqueles que ocupam, nesse momento, os bancos da assistência da nossa Câmara. E de forma que eu confio que essa convergência política, esse entendimento, ele sem dúvida, ele trará o resultado, não é o resultado para a Câmara, nem para o prefeito, nem para os vereadores. Resultado para Macaé.